Nossa, professor, pela primeira vez, nossa, não dá um peitinho. Nossa, eu tô achando o Lucas muito quieto, hein? O Lucas está vivo aí. Ok, é tudo certo, então. Então, ainda sobre transistores, onde que eles são usados? A gente vê ele bastante em circuitos integrados, como por exemplo aqui mostra um chip de computador. Também a gente pode estar vendo esses transistores nos nossos processadores. Você tem alguma dúvida? Sim. Pode falar. É, então, eu quero saber se tem esse transistor, que tipo de chip o celular merece? No chip do seu celular? Então, o chip é de celular, a gente tem, sim, transistores, tá? E, assim, ali são vários mini transistores, né? Aqui, por exemplo, no chip de computador, né? Esse dos modernos, né? Ele tem 30 milhões de transistores ali. Então, você pode ver algo pequeno, né? Tem um número bem grande de transistores ali dentro. Aí, aqui a gente tem o transistor de silício, germânio, né? Então, esses transistores, né? Foi criado pelos físicos John Barden, Walter Houser-Britain, né? Por volta de 1947, em um laboratório de tecnologia da empresa norte-americana Bell Telephone. Professor, você falou o nome de três caras ou de dois? Então, aqui eu falei desses dois criadores. E eu falei de uma empresa, Bell Telephone. E só esses dois carinhas mesmo. É que o nome deles é muito comprido e estranho. É, é bem estranho, né? Eu achei o nome muito feio, mas... Né? Aí, aqui, é a imagem dos transistores, né? Esses que vocês vão estar utilizando nas aulas práticas. Tá? E vamos colocar aqui, novamente, aquele diagrama esquemático. Dos LEDs piscando, aqui. Olha, esse daqui já possui alguns LEDs, né? Quantos LEDs vocês conseguem estar identificando aqui? Eu acho que são seis. Seis? É, não tenho muita certeza, não. Certo. São seis mesmo, ok? Eles são esse símbolo aqui. Temos essa setinha e dois tracinhos pra cima. Então, temos três aqui na cor verde. Temos três na cor vermelha. Aqui temos uma bateria, né? E uma chavinha liga e desliga, né? Beleza? Temos aqui mais outros dois componentes, né? Vocês lembram qual que é o nome desse e sua função aqui? Esse daqui, ó. Professor, eu acho que tá na vez dos meninos falarem, porque eu sou a única menina e eu sou a única que tá falando. Então, eu estou vendo... Opa, apareceu! Como é o Lucas? Opa, estou escutando. Pode falar. Então, aqui é aquele capacitor eletrolítico, né? Se eu não me engano. E, assim, qual que está sendo a função desse capacitor daqui? Eu acho que ele não tem mau leve nesse base da terra. Exato. Então, aqui... Vai fazer com que os LEDs, né? Possam estar piscando. E... E esse componente aqui? Temos mais um aqui. Transistor. Isso, é o transistor. Esse é o carinha que a gente acabamos de ver. Não dá problema. Né? E esse daqui... É o transistor... Modelo 2N2222. Então, eu vou pesquisar... O datasheet dele. Professor, que Google da hora que você está usando, hein? Então... É, só com um tema do Naruto. Aí, a cada hora que eu coloco uma aba aqui, aparece uma nova imagem. É... É... É 2N... 2N222. Vou colocar aqui um PDF. E vou abrir ele. Professor, para você, a voz do Lucas está saindo normal? Então... Está saindo um pouquinho ruim o áudio dele. Né? Então, aqui estamos com o transistor. O modelo que a gente pesquisou. Apresentando todas as dimensões dele. E o que a gente estava precisando. Aqui, a gente temos... O terminal 1. O emissor. Né? Emiter. Né? Emissor. A gente temos esse 2 aqui. Né? Essa... Essa segunda terminal. Que é... O base. E temos aqui... Coletor. Que é o terceiro terminal. Daqui. Aqui está... A tensão. Coletada. Pelo... O emissor, né? Tensão coletada pela base. Coletor, base. E esse aqui... O do emissor. Aqui a gente tem uma... Referente a corrente. Né? 800 miliampere. Então, aqui é a tensão... Que a gente pode colocar nele. As tensões... É... Seria... Máxima, né? Se... Se... Se caso a gente... For colocar... Algo além... Do que mostra... No datasheet. Em questão de corrente ou tensão... O seu transistor... Ele... Vai parar de funcionar. Ele... Não vai ter continuidade... Ali na hora de você colocar... O multimeter. Aqui a gente tem... A respeito... De característica... Dinâmica do transistor. Né? Por exemplo... A frequência. A frequência... Dele é de... 250 MHz. Né? Esse MHZ é MHz. Temos a respeito de... Capacitância de saída. Né? Output... Capstance. E a capacitância ali... De saída... É de 8. Ah... Esse daqui... É o picofarad. Tá? Esse P aqui... De picofarad. Input. Né? Esse aqui seria... É... O input... Capstance... É... De 30. Picofarad. Tá? Então, picofarad... É... Equivalente... A... Menos... Se não me engano... 12. Menos 12... Ah... Na... Na parte de... É... Que a gente vou fazer... Ah... Na potência... É... De... É... De 10, né? A gente colocar em... Notação científica... Né? Fica... Com... Um valor negativo. A gente... Temos aqui... Um... A característica... De... Suiting... O... Tempo de delay dele... É de 10... Nanosegundos... E as outras... Informações aqui... É... Delay... É... Aquela... Espera... Ah... Do... É... Do transistor... Desse componente... Para ele te responder alguma coisa... Tá? Aqui tá... Outras... Características aqui... Mas... Não tão úteis... Né? A gente pega esse datasheet mais... Para ver... É... É... Ele... Se ele é do... Do tipo... NPN... Ou se ele é do tipo... PNP... Tá? Então... NPN é negativo... Positivo e negativo... O PNP é positivo... Negativo... E... Positivo... Então... A gente viu... Todas... As informações... A respeito dele... Né? Então... A gente pode... Estar voltando... Lá no... Nosso... Diagrama... Beleza... Ah... Então... De acordo com... Essas informações... A gente sabe que... O primeiro terminal... É o terminal... Emissor... Né? Então... Aqui a gente... Temos emissor... Base... E... Coletor... Tá? Isso aqui... Emissor... É... Essa setinha aqui... Está indo para cá... E isso aqui... Coletor... Então... A gente... Temos... Outros componentes... Né? Além... Dessa chavinha... Aqui que vocês podem ver... Ah... Que são... Esses que estão... Com... Ah... Várias ondinhas... Aparece... Até mesmo... Uns batimentos... Ah... Batimentos cardíacos... Né? E... Esse... Sim? Tem como você aumentar... A imagem? A imagem? É... Deixa eu... Vamos lá... Para a gente ver... Deixa eu... Ver aqui... Se tem como... Agora dá para ver melhor... Ou está ruim ainda? Sim... Está bem melhor... É que estava com um monte de imagem... Então... Às vezes dava uma atrapalhada... Ah... Tá... Perfeito... É... Então aqui... É... Qual que é o nome desse componente aqui, ó... Esse daqui, ó... Sabe o nome desse? Eu esqueci, professor... Ele dificulta a passagem de eletricidade... Esse aqui... Ele dificulta a passagem de eletricidade... Né? Ele vai... É... Decair a... A tensão ali... Então... O nome desse carinha aí... É o resistor... Ok? Então... O resistor... Ele vai... Ah... Digamos... Proteger... Né? Os nossos LEDs... Que estão... Bem aqui... Então... Ele tem... Essa... Ah... Responsabilidade... Aqui nesse circuito... Né? Então... A gente... Ah... Ligando aqui... Na chave... Né? A chave... Ela está... Ah... Está... Dessa forma... Quando está... Dessa forma... Ela... Estaria... Aberta... Ou fechada... Tipo... Aqui passa eletricidade... Ela... Dessa forma... Ah... No caso... Ela está aberta... Né? Professor... Está aberta... Mas aqui vai passar eletricidade? Não... Não... Tá... Não passa eletricidade... Só vai passar... Eletricidade... Quando a gente fechar... Lá na chave... Né? E essa chave... Encostar... Nisso daqui... Né? Então... Todos os interruptores... Né? É... Dessa forma... Aqui que... Funciona... Lá dentro dele... Tá? Isso aqui... Representa um interruptor... Ou um pushbutton... Né? Os pushbuttons... Também... É... É... Dessa forma... Que a gente... Ah... Coloca... Né? De... É... Chave aberta... Chave fechada... Ok? Certo... E assim... Aqui como vocês podem ver também... A gente temos... Os resistores... Né? Com... 470 Ohms... Para cada componente... Né? E... Ah... Temos aqui uma bateria de 6 volts... Né? Será que... Aqui... Iria estar alimentando... Os LEDs... Corretamente? Ah... Assim... Vamos fazer uma... Continha aqui... Utilizando... A lei... De... A lei de homo... O que aconteceu com os meninos? Então... Então... Os caras sumiram... Então... A gente vai trocar aqui de janela... Eu vou colocar vocês... Lá para... Um documento... Um documento... Certo... Então... Aqui... A gente vai fazer... Essa continha... Temos de tensão 6 volts... E... Para cada LED... Temos que alimentá-lo... Com... 2 volts... Né? E... Assim... Quando temos... Um... Um... Um LED... É... Em série... A gente soma... Né? Faz a soma... Das... Tensões... Então... Exemplo... A gente... Tivesse ali... Um... 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 É... Em... É... Em série... A gente... Teria que colocar... 6 volts ali... Para funcionar... E não ia precisar... É... Da gente... É... Estar colocando os resistores... Né? Mas ali... É... Fazendo a continha... Vou colocar aqui... O U... Igual... R... Multiplicado... Aí, né? O... A resistência... Com o produto... Da intensidade da corrente... Vai ser... Equivalente... A nossa tensão... Que... Eu coloquei aqui... Como... U... Né? Segundo... A... A equação... Minha tensão... É 6... Eu vou colocar aqui... Nos... U... E a gente vai... Estar vendo... É... O... Quanto de tensão... Que está ficando... Para os LEDs... A resistência ali é... Quatrocentos e... Setenta... Quatrocentos e setenta... Isso aqui é... Isso aqui é... Ah... Deixa eu ver certinho... Quatrocentos e setenta... Quilo-Ohm... E eu vou fazer com o produto da intensidade elétrica Que vai ser 0,2 ou 0,02 Vamos fazer essa continha para ver quanto dá Professor, essa é a aula mais silenciosa que eu tive desde o começo Caramba, eu acho que eles estão tímidos Então, deixa eu colocar aqui Aí aqui ficaria mais ou menos Uma tensão de aproximadamente 0,94 ou 0,9 volts Mas deixa eu Então aqui a gente tem que fazer a conversão desse Kilo Ohm apenas para Ohm Então parece que eu vou colocar 470 470 mil E eu divido por mil E ele fica apenas com 470 Deixa eu ver qual que está sendo a nossa... A nossa corrente Fazendo dessa forma Peguei o 6 Eu dividi por 470 E aqui a nossa corrente Está sendo igual a 0,01 E vou refazer essa continha E aqui, em vez de colocar 0,02 Vou colocar 0,01 E vou refazer essa continha Bom, professor, na conta que eu fiz deu 4,7 4,7, né? Sim, eu vi É isso mesmo Calma aí que a gente... Deixa eu ver o que a gente está fazendo de errado Professor, eu estou com a calculadora aberta aqui, tá? Tá? Se você quiser fazer conta, deixa eu ver o que eu faço Ah, tá, perfeito, então É... Ah, tá, a gente tem ainda também Esses dois resistores Que eu não tinha visto Que eu não tinha visto de... Ah, 22 Kilo Ohm E aí o LED E para proteger o LED A gente colocou uma tensão É tipo... É bem baixinha para eles não... Não está queimando Professor, eu acho que eu estou tendo aula particular Porque só está eu aqui, falando Ah, 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 ah 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 Então eu vou voltar lá para o mood pad É assim, gente Ah... A gente trabalhando com resistores Em série As coisas vão ficar um pouquinho diferentes Vou colocar esse R Igual Ah... 1 Dividido Por 470 Somado A 1 Dividido por 470 Calma aí que eu já explico Para vocês o que eu estou fazendo Então Ah... Na parte de resistência A gente teremos que fazer o seguinte Todas essas continhas Individuais Primeiro vocês fazem a divisão Depois o resultado que dá aqui Você faz a soma E o resultado que der aqui Você faz o 1 Dividido Por isso daqui Tá? E vê quanto que vai dar De resistência Professor Não é mais fácil Você fazer só 1 E fazer O valor que deu Vezes o 3 Porque tem 3 valores Iguais Bom... Eu vou fazer Você pode fazer tipo Uma continha De dividir aqui E 1 explicar por 3 Que aqui para mim Está dando 0,006 Aí eu vou pegar O 1 E dividir Por isso daí 0,006 Que aqui Para mim Deu uma resistência De 166 0,006 0,006 Então Essa daqui Seria a nossa Resistência Total Que a gente Teríamos 2,006 E aí 4,006 E aí Aí eu vou Voltando para cá Então a gente Aí assim Aqui a gente Para cada conjunto Aqui desses três LEDs A gente está tendo 166 de resistência Então Aí para a gente ver O total A gente teria que usar Aquela mesma formulinha Só que agora Com o 6 Multiplicando por 6 vezes Daquele valor Que daria aproximadamente Deixa eu ver aqui para vocês Então eu vou pegar 1 Vou dividir por 470 O resultado Eu vou multiplicar por 6 Para mim Deu 0,01 Vou pegar o 1 Dividir por 0,1 Para mim Deu um total De 100 Ok 100 Ohm Aqui de resistência Então com essa resistência Total Nesta parte aqui A gente Garante que os nossos Os nossos LEDs Ele não vai estar Queimando E com o uso Do capacitor aqui A gente teria Esse pisca-pisca Funcionando Corretamente Ok Alguma dúvida? Por enquanto ainda não Por enquanto não Ok Aí é assim Eu vou estar mandando Para vocês Esse datasheet Que eu tinha Precisado aqui Para vocês Estar dando Uma olhadinha Com mais paciência E assim Quem tem Um componente Em casa Um componente Eletrônico Tenta Reproduzir Aquele circuito Básico Dos LEDs Piscando Tá? Que Tinha mostrado Ali para vocês Pode ser Esse daqui Que esse daqui Já é Mais Basicão Aqui ele tem Dois LEDs Dois transistores Dois capacitors E uma fonte E a chavinha Aqui Liga E desliga Tá? Então como vocês Podem ver Você não tem? Não Então esse caso Ou você não tenha É deixa Para quando Retornar As vandas mesmo Tá? Ou se não Melhor Vocês podem Utilizar A plataforma Do Tinkercad E tentar Fazer por lá Lembra Você sabe Como usar Né? Sim Sim Então Só coloca lá O seu e-mail Né? As suas Informações Né? E tentam Reproduzir Tá? Esse diagrama Esquemático Aqui Tá? Faz o teste Se funcionar Faz um print Aí Da sua tela Do celular E mande para mim Pelo Discord Mesmo Né? Mostrando os LEDs Funcionando Tudo bem? Tudo bem Professor Enquanto voltar As aulas A gente vai Continuar Fazendo Aquele Pisca Pisca Isso A gente vai Continuar Fazendo Ele E Também Vou passar Para vocês Outros Circuitos Alguns Circuitos Eletrônicos Que vão Servir De desafio Para vocês Então Não Não vai ser Algo É Tipo Muito Simples Tá? Vai ser Algo Mesmo Para Desafiá-las Ok? A gente Já vai Ficando Por aqui Tá? Era isso Mesmo Que eu teria Que passar Para vocês Em qualquer dúvida Que vocês Estiverem Podem estar Mandando lá Pelo grupo Mesmo Que eu respondo Certo? Então Lave bem As mãos Usem Alcum gel E Não saia De casa Certo? Tchau 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 Ah Eu já Não gosto Nem de sair Antes da Quarentena Agora Na quarentena Que eu não saio Não saio Mesmo Né? Caramba Então Agora A gente Não pode Estar Sem Mesmo Tchau 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 Acabou a aula Por hoje Opa Por hoje É É só Isso mesmo Até que Já Deu Nosso horário Até Certo Bye Bye Tchau